E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bora lá de uma movimentação aqui, aproveitar que cheguei aqui no Rio de Janeiro, exatamente 5h50 da manhã, a 1MF Tour, de São Bernardo para o Rio de Janeiro, 23h19. Tem uma espécie de surto aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, saída 23h45. O pessoal estaciona aqui na plataforma de um jeito que, pelo amor, né? Mas é um sabadão agora, dia 26, um imóvel de São Paulo para o Rio de Janeiro. E tem muita gente, muita gente. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Continuando, o carro que eu vim aqui, né? Sorocaba para o Rio de Janeiro. Deixa eu aumentar um pouco a claridade, então, mas tá bom, acho que tá bom, sim. 23h10, de Osasco, para o Rio de Janeiro. 31h11, de Osasco, para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, da França, do Rio de Janeiro, antal, do Rio de Janeiro, palco F python, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, piscina, do Rio de Janeiro, mais um presento no Rio de Janeiro aí, 12h40, de Campinas para o Rio de Janeiro, a serviço da aviação Cometa, Tá aí o G8 da Águia Branca aí E o Rio para São Paulo Saída às 6 horas da manhã Mais um Espresso do Sul ali O Rio para São Paulo Saída às 6 e meia Acabou de perder Aqui o menininho estava estacionado ali Chegando de viagem Unida 22 e 30 De Viçosa Para o Rio de Janeiro Cachoeiro Para o Rio Expresso União E é isso Tá aí um contijo aí Palmeiras dos Índios Para São Paulo Puta bira ali O Rio de Janeiro É isso Tá com as pilotadas Rapaz, é o otário E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Vamos mandar um abraço aqui para o nosso amigo Vinicius de Gobi, né, de Vitória para o Rio de Janeiro, deixa eu ver, não sei o mito não, mas forte abraço, né, deixa eu ver o horário que sai daqui, 21h45, Vitória para o Rio de Janeiro, Tinha um Clixbus ali que perdi a chegar, tá aí, Clixbus, operado pela Adamantina, vai ser São Paulo da Vila, claro, né, encostando é mais um, autoviação, nenhum, vamos olhar depois o letreiro ali, olha a linha que é, mas está aqui também um Vitória Rio, o bebê da Águia Branca aí, 21h30, Eita, aqui está, hein, Já era, matou aqui, Olha, olha, nossa, cara dele, entendeu pessoal, como que é? Pera, essa aqui saia mais linha internacional rodando, oi! É, postou a Gaflex, 2040, Vitória Vamos ver os caras da Catarinense, também postou, não olhei ainda o itinerário Ferreira chegar também Esperando de sair, mas não está saindo, não está atrasado ali Vamos lá, vamos lá Olha os Osasco aí, autoviação, autoviação Catarinense, São Paulo para o Rio de Janeiro Saída 23,50 Carra suposto todo semelhante Olha o Crucem ali, olha Eita, o Zinho foi longe Apenha do Guimbo aqui, né, mas para saber o ônibus internacional ali A Bolívia Eita, o Zinho foi longe Eita, o Zinho foi longe Isso aí, aviação cometa aí, chegando 21,30 De Piracicaba Para o Rio de Janeiro Até que se visou 307, acho que é viajante Olha que aperto ali, só pegar a bagagem ali, desespero, né Ah, esse povo, né Mas tá aí o busão que eu vim aí, de Sorocaba para o Rio de Janeiro, prefixo 3500 Carro executivo, que agora é semelhante, entendeu a referência E... é isso E leito, né, semelhante e leito A graça são exatamente 6,10 e chegou até que cedo aqui, mas não deu uma enrolada aqui na plataforma ainda, né Ah, vou virar capa aí Tá aí, né, perdi alguns ônibus aí, né Uch, choveu doce aqui, ó Mas tá valendo aqui, hoje tá bombando, hein, realmente Olha o toquinho aqui Via Friburgo, governo Interói, diamante de tudo aí, 23,5 E pureza Para o Rio de Janeiro Não sei como vai estar o áudio aí, mas depois eu dou uma olhada aqui, tá Me perdoa se eu tiver ruim Tá aí, Cidade do Aço aí, que parece que entrou em ação de recuperação, né Esqueci o outro termo que se chama, né, mas Tá aí Ficar um pouco por aqui, porque as plataformas aí tá meio ocupada, né O pessoal desembarca ali, fica estacionado ali, aí Atrapalha um pouco ali, né Em dias normais não é assim não, né Como é agora, sabadão, final de semana, o pessoal Veio que veio, né, então Essa muvuca aí Vamos lá na Baixada do Mês aqui, para ficar um pouco melhor aí mais A garagem da Mês aqui tá lotada hoje, hein Tá saindo bastante carro já Agora são 16h13, já deixa seu like aí, comenta, compartilha Sai da mão por aqui, seja muito bem-vindo Se possível inscreva-se, né Pra não esquecer Não sei quantas partes eu vou fazer nesse vídeo aqui, mas Vou deixar os links aí, qualquer coisa, tá Valeu Daqui a pouco vou revisar, vou para outras plataformas ali, tá Porque hoje a gente vai embarcar para Santos, né Então, vai ter conteúdo diferente aí, fique ligado, hein Olha o último aí Tentar ler daqui, né, se não der Infelizmente De ouro preto Para o rio Dá uma pausinha aqui, que o trânsito parou aqui E aí Tchau, tchau.